Pastor Pedrão, como é que eu devo orar? Eu devo fazer as minhas orações somente no secreto do meu quarto? As orações feitas dentro da igreja, elas são mais fortes? Será que quando eu peço para o pastor orar, Deus vai ouvir de uma forma diferente da minha? Na época os judeus eram bastante confusos, eles tinham várias divisões dentro da própria raça judaica, os saduceus, os fariseus, os heraldianos, os elotes, então um grupo enorme de pessoas, cada um tinha um tipo de entendimento. Quando a gente fala da Bíblia, hoje em dia, por exemplo, o termo fariseu ficou muito associado ao hipócrita, porque eles tinham uma preocupação de demonstrar uma aparência de algo grandioso, isso, né? Então eles gostavam de orar nas praças públicas e orarem para ser avaliado pelas pessoas. Não é muito diferente nas igrejas evangélicas, por isso que muitas pessoas têm medo quando são chamadas para orar, porque a pessoa acha que será avaliada por pessoas na hora da sua oração. Então fica preocupado com as colocações verbais, então se vai usar palavras difíceis, Deus de maneira impoluta, inexorável, inexecuível, estamos aqui a fim de fazer um colóquio para que o vosso, né? Então, quer dizer, é uma preocupação, e assim, Deus mostra a oração do nosso coração, então às vezes olha, problema, eu estou com problema, o plano que eu tenho, e ele vai ouvir do mesmo jeito, o português rebuscado e o português fraco. Mas quando Jesus orava, os discípulos percebiam que ele voltava diferente. Alguma coisa acontecia quando ele tinha o momento dele como pai. E isso chega de tal forma, porque a oração do Pai Nosso é relatada em dois evangelhos, Lucas e também no evangelho de Mateus. Em Lucas, eles chegam para Jesus e dizem, Senhor, ensina a gente a orar? É como se falassem assim, eu quero mudar, ser transformado como o Senhor é, depois o Senhor volta a diferença. Como é que a gente deve orar? E isso acontece também em Mateus, capítulo 6, né? E aí Jesus faz um alerta antes da oração do Pai Nosso. Ele diz, não sejam como eles, mais, ou seja, não se preocupem com palavras, não se preocupem com postura, não se preocupem com linguajar, com português, pois ele diz assim, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabem o que vocês precisam. O secreto do quarto, dentro da igreja, com as mãos levantadas, no monte, gritando ou falando baixo. Deus sabe o que você vai pedir. Então o importante é que você saiba que a oração, na maioria das vezes, não vai mudar o coração de Deus, mas vai mudar o teu coração para que você possa entender os planos de Deus.